Fala mais bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Hades e estamos de volta para mais um vídeo E chegamos aí na metade do ano, então a gente tá fazendo nossos vídeos aí de série de resumos de jogos Então vamos falar aqui de 7 jogos aí que floparam em 2024 Vale lembrar que alguns deles a gente vai pegando algumas informações que a gente lê na internet Ou fala de vendas, etc Alguns não são 100% confirmados, a empresa não chegou e falou Ó, esse jogo flopou, não A gente vai vendo números, etc, e a gente vai deduzindo De jogos que, se eles não foram tipo flop de prejuízo, eles não performaram tão quanto eles mereciam, talvez E nem todos os jogos que estão aqui são jogos ruins, vale lembrar disso Então se não é nada, dê seu likezão, se inscreve aí no canal e vambora pro vídeo Ela pode chegar pra todo mundo, ó, a calvice, meus amigos E pra combater isso tem um jeito, e tem que ser com a manual Muita gente deixa a calvice avançar muito e acaba descobrindo o tratamento só depois E hoje tudo sendo online é muito mais fácil do que a gente imagina A manual oferece tratamentos pra queda de cabelo pra você e tudo autorizado pela Anvisa Tudo é feito de forma prática e você não precisa ficar esperando em consultórios Pois tudo é feito online, é avaliado caso a caso com um especialista Pra poder te passar o tratamento que vai melhor beneficiar você Tudo muito rápido e prático E não importa se você está nos estágios mais iniciais ou mais avançados Você pode sim buscar tratamento Além de tudo, você vai ter um tratamento clínico ilimitado Sem nenhum tipo de surpresa ou custo adicional a partir do momento que você contratar Nada de surpresas aqui, a única surpresa é que você vai ficar mais bonito Então você pode ir disso aqui pra isso aqui, né E a partir dos 4 meses aí, você já começa a ver alguns resultados E isso só vai melhorar conforme você trata de forma compromissada Seguindo certinho ali as coisas E além disso, o produto chega pra você rapidinho E ainda chega numa embalagem totalmente discreta E a gente tem cupom pra você Se você comprar na manual utilizando o cupom ADS que está aí embaixo Você vai ganhar 40% de desconto Você ainda vai ganhar frete grátis Só que isso tudo é por tempo limitado Então você tem que correr aí, o link vai estar aqui na descrição pra você Então clica aqui na descrição pra você logo lá conhecer manual Porque a sua autoestima vale cada fio de cabelo Vamos começar aqui com o Squibones Esse daqui eu acho que não pode faltar quando a gente lembra de flops e jogos que não deram certo ali, né De alguma forma E o Squibones ele é perfeito isso, né O Squibones ele é um jogo de batalha naval basicamente de barcos Muitos imaginavam que seria uma espécie de black flag, etc Muitos estavam nessa esperança Chegou lá, não era nada daquilo que o pessoal estava esperando E aí o jogo deu ruim, né Flopou E não conseguiu aí Eles não deram números exatos, né Mas o número de vem, por exemplo Ele fendeu muito menos que o Sea of Thieves ali E o Sea of Thieves ele estava no Game Pass no lançamento, né Então assim, ele foi no geral muito fraco Ele teve aquela história que teve, ah, 800 mil jogadores e tal Só que a gente sabe que ele foi num período de teste gratuito lá Acho que não estava Não era o pessoal que tinha realmente comprado No fim, ninguém mais comenta do Squibones Ele gastou bastante porque ele ficou muito tempo de desenvolvimento Então esse jogo, como diz aí, né O diretor da Ubisoft Ele foi um quadruple way, ou seja Imagina o quanto esse jogo gastou pra ser feito Pra não ter ninguém falando dele hoje em dia Então com certeza ele flopou aí E nós temos um aqui, cara Que é um dos melhores jogos do ano Mas que ele não performou tanto quanto a empresa queria Que era o Final Fantasy VII Rebirth Pois é, embora o Final Fantasy VII Rebirth seja um excelente jogo Um jogo muito bacana Como eu digo, nem sempre isso é sinal de vendas, tá Porque muita gente confunde flopar com o jogo ser ruim Porque às vezes tem muito jogo que é ruim e vende pra caramba, mano Então ele não flopou E aqui é o caso do Final Fantasy VII Rebirth Que é um jogo muito bom e um jogo que não atendeu muito as expectativas da Square Teve até entrevistas ali da Bloomberg com a Square Falando que, tipo, o Final Fantasy VII Rebirth Ainda impactou de certa forma negativamente Pelo menos até o momento Nas contas da Square E também, né Ele vendeu bem menos que o Final Fantasy VII Part 1 lá no passado Então o jogo, né Ele infelizmente não foi o que a Square imaginava pra ela Eu não sei realmente qual foi o motivo Se a galera que jogou Part 1 já não tava muito na vibe, né Esse negócio de dividir por partes Embora eles sejam realmente um jogo novo Isso daí, querendo ou não, você tem que ficar relembrando a história Ficou muito louca ali Então pode ser que muita gente tá abandonando no meio do caminho Por preguiça de acompanhar Não sei, né Mas isso daí tá rolando com o Final Fantasy VII Rebirth E puxando o Square Vamos falar de um outro da Square aqui Porque esse aqui, mano Esse aqui, mano Acho que não dá nem dinheiro Nem se ele nem tivesse Eu acho que ele foi gasto negativo pra Square Fun Stars O jogo que copiava o Splatoon, né Era muito Lembrava muito o Splatoon Era um jogo que tinha vários personagenzinhos Multiplayer, né Um jogo como serviço Onde personagenzinhos utilizavam espuma, né De banho mesmo Pra lutar E cada um tinha uma habilidade Um foco diferente, etc Eu joguei um pouco do Fun Stars O Fun Stars, ele foi um jogo que ele não fez nem barulho sequer Eu lembro que eu fui jogar o Fun Stars Porque alguém comentou do Fun Stars Eu falei Que? O Fun Stars saiu E já tinha três dias que o jogo tinha lançado Então eu fui lá jogar E tinha tipo cinco Levou cinco minutos pra encontrar partida no jogo Então o jogo tava, cara Ele já saiu ruim Então o Fun Stars não deu nada pra Square Eu acho que se entrar hoje Não deve encontrar ninguém Eu não sei se você combine Nem se você combinar com amigos, eu acho Enfim, o jogo foi totalmente esquecido E olha que ele tava de graça, né Porque ele tava na Plus Então se você tinha a assinatura da Plus Você ia lá e podia jogar o Fun Stars E não, não Ninguém tava jogando isso Isso três dias de lançamento Pra vocês terem noção do negócio que foi isso aqui Da tristeza que foi o Fun Stars E o marketing dele foi ruim Até o jogo saiu A gente não sabia se o jogo era pago Se ele era grátis Aí no fim a gente descobriu que era pela Plus Enfim, cara Foi uma loucura isso aqui Vários erros E isso aqui nem devia ter sido feito, na verdade Cara, um jogo aí, né Esse aqui a gente não tem vendas oficiais Mas eles parece que teve informações internas falando Que foi o Prince of Persia The Lost Crown Que tem, vendeu ali na época do lançamento Agora deve ter aumentado um pouquinho mais Cerca de 300 mil cópias, cara Um número muito pequeno Muito pequeno mesmo Né, porque assim O pessoal estimou que ele teria dado Ele teria vendido, né 15 milhões de dólares Ou seja Se esse jogo custou 30 milhões de dólares, por exemplo Ele já nem se pagou Eu acredito que Por mais que o Prince of Persia The Lost Crown Ele não seja um jogo gigante Né Ele é um jogo Que Ele Pô Ele custou mais que 50 milhões Aparentemente, né Ele é um Double A Ele teve a Ubisoft por trás Então teve Teve um marketing pra esse jogo Então ele Acho que ele não se pagou Claro, a gente ainda tem outros valores, né Porque aqui eles falaram Ah, 300 mil desenvolvedores Mas O jogo tava no serviço da Ubisoft Né Então isso Pode ter se convertido de alguma forma Pra Ubisoft Que ela quer vender o serviço dela E etc Que eu não sei se é Um Um dinheiro que entra de uma forma Positiva Desse serviço Né Mas O fato é que o Prince of Persia Ele não vendeu tão bem Quanto ele merecia Porque ele é um jogo muito bom Ele é um jogo muito legal Ele foi à volta da franquia Prince of Persia E Eu queria que ele recebesse um pouco mais pra A Ubisoft olhar pra ele e falar Cara Vamos Eles até fizeram, né Mas Vamos fazer mais coisas do Prince of Persia, né Mas olhando pra isso Eles falam Pô, beleza Vamos continuar nos índices, talvez Fizeram a parceria do Prince of Persia lá Que também Foi muito ruim até onde eu vi Né Do Com os criadores do Dead Cells Ele foi totalmente sufocado Pelo Hades Então o Prince of Persia Coitado Né A gente pode inserir o outro Inclusive aqui, né Que é o Prince of Persia ali Do Ruge The Ruge Prince of Persia Que é o do O Prince of Persia também Da Que foi Foi parceria, né Da Ubisoft Com os criadores Do Dead Cells Que também Tá em Early Access ainda Mas cara Ele não teve quase ninguém Na Steam jogando Também Então os dois Prince of Persia Coitado Sofreram Sofreram Acho que eles mereciam um pouco mais Cara É meio triste até Outro jogo aí Que Ele fez um pouquinho De Barulho Foi o Sin Land Porque foi bem próximo A gente teve a demo dele Com o que tinha acontecido Com o falecimento do Akita Toriyama Né Então muita gente acabou pegando o jogo Falando da demo do jogo Etc Pra relembrar Só que quando o jogo saiu Ninguém sequer quis saber dele Ele bateu o pico aqui De 1700 jogadores Cara Um número muito baixo Eu sei que ele não foi um jogo também De mega produção Nada do tipo Mas mil jogadores Cara É um número muito Muito pequeno Né O Sin Land foi esquecido Ele recebeu notas muito boas Esse daqui É um das listas Das listas que eu joguei Todos Menos o Sin Land O Sin Land eu não joguei ainda Né E ele foi bem recebido Se você for ver as avaliações O pessoal gostou Mas ele não assim Não popularizou nem nada Talvez tenha vendido um pouco mais No Japão ali Mas eu acredito que esse jogo Não se pagou Né Pelo impacto que a gente vê Que ele fez aqui Ele foi um jogo muito tímido mesmo O que é meio triste né Porque eu queria ver Esse joguinho aí Fazer um certo sucesso Em homenagem ao Akira Toriyama Ali Mas não fez Bem Outro jogo que nós temos aqui É o Hellblade 2 Que a gente até comentou um pouquinho Sobre ele Né E o Hellblade 2 Também não é um jogo assim Como alguns outros Que eles não tem Aqueles dados 100% exatos Ah Flopou Foi ruim Não Mas a gente consegue ver Pelo cenário né A gente consegue ver Nas vendas do Xbox Ele tava bem lá embaixo Na venda No Steam ele bateu um pico Muito baixo de jogadores Eu claro né Todo mundo sabe Que O que impacta também É o fato desse jogo Tá sendo oferecido No serviço Do Game Pass Né Então Pô Muita gente jogou Mas muita gente jogou Pelo serviço Então vendeu o serviço Pra Microsoft E contrapartida né Só que se a gente for ver O A gente for ver Outros jogos que estão No Game Pass Eles acabaram até passando O Hellblade né O Starfield por exemplo Ele foi um sucesso Na Steam Né Ele vendeu muito Então ele vendeu fora Do serviço também E isso é importante Pro jogo E por que isso não aconteceu Com o Hellblade Muito possivelmente Por causa do tamanho dele Era um jogo muito curto né Então acho que não valia a pena Você comprar o jogo Pra você jogar e zerar Em 5 horas Muita gente preferiu optar Não só aqui no Brasil Que isso sempre acontece Mas lá fora também A pessoa falou Vou pegar pelo serviço né Vou jogar aqui Beleza É um jogo que eu gostei bastante né Ele entrou até na nossa lista De melhores jogos do ano Até agora Mas as vendas dele Não foram suficientes Claro que a gente tem Toda a estratégia De vender serviços e tal Mas se a gente for ver No bruto Ele não se pagou ali Pelo custo de produção Que a gente pôde perceber Mas que tenha sido Um jogo curto Ele é um jogo que Aparentemente teve Muito investimento De ator Efeito etc Então eu acho que o Hellblade Foi um flop aí né E os números mostram Um pouco disso pra gente E por último Não pode faltar Não pode faltar o líder Siga o líder Esquadrão suicídio Pois é O jogo do esquadrão Deu muito errado É Pra novidade de zero pessoas O pior que eu vi gente Defender o jogo do esquadrão mano Meu Deus do céu Esse jogo né Ao invés deles irem Pra uma linha Single player Como foi a Rocksteady Que fez que ela fez Os Batmans Que lançou E lança tendência Até os dias de hoje Eles optaram Pra fazer uma gameplay Meio Fortnite da vida E nasceu esse negócio O jogo ele não conseguiu Bater nem o pico Pra vocês terem a noção Do jogo Dos Vingadores Que flopou também né E esse jogo aqui Ele bateu abaixo Dos Vingadores Ele teve uma Season 2 Extremamente polêmica né Que era só grind E vendia o bonequinho Ou você grindava Ou você comprava O Joker ali E agora Ele já tá saindo de graça Pra quem é assinante Da Amazon Então em breve Esse jogo vai ficar gratuito Aí Vão fechar servidores A gente sabe Que isso aconteceu E isso serve De aprendizado Eu acho né Pra empresonar Falar cara Por que que a gente Faz esse tipo de coisa né E aí a gente tem A própria Warner Falando que vai investir Mais nesse tipo de jogo Enquanto o Hogwarts Legacy Ele fez um baita De um sucesso Sendo single player Foi o jogo mais vendido Do ano que ele saiu Então É cara É doideira Eu já desisti De entender Inclusive isso aqui Mas Eu acho que No topo Fica ali o Esquadrão Suicida Mas é isso aí meu povo O que vocês acharam Desse vídeo E se tem um outro jogo Que vocês acham que flopou também Deixa aqui nos comentários Lembrando Lembrando pessoal Não se esqueça Que flop é vendas Eu considero assim E não qualidade de jogo Beleza Um beijo Um abraço Um beijo pro povo Até a próxima E tchau tchau